Salve, salve galera, beleza? Alex Dex na área, galera estamos aqui, como vocês já viram no título, na thumbnail do vídeo, estamos aqui com a Pop 110i, é mano, é a Honda Pop 100, Honda Pop 110 galera, fazendo um testezinho aqui, essa moto não é minha, certo? É do Alan, lá de onde eu trabalho, beleza? Estamos aqui galera, Rondinha Pop 110, vamos que vamos rapaz, sai da frente, sai da frente, que nós te dá pau, foi? Jóia? Então cuidado aí irmão, galera, essa aqui é uma Pop 110i 2016, certo? E vou falar um pouquinho sobre especificações, bem pouco mesmo, vocês podem estar buscando aí, tem vários vídeos no YouTube e esse aqui é mais um, galera essa é uma Pop 110i 2016, como eu já disse, é uma tia muito boa para cidade, para trechos urbanos, ela foi feita para isso, destinada a isso, uma moto muito, muito, muito leve, mano, eu que ando lá na RF, quando eu subo nessa moto aqui, parece que eu estou subindo em uma bicicleta, mas é uma moto muito boa, com a cidade, muito econômica, você, o tanque dela é capacidade de 4 litros e meio, e o consumo médio dessa moto, você mesclando um pouquinho de rodovia e cidade, é entre 40 a 49 km por litro, nossa mano, isso aqui é um paraíso, mano, econômica demais, exemplo, a minha moto é 13 km por litro, andando de boa na cidade, 17 km na rodovia, agora isso daqui é 40 km por litro, galera, dá para acreditar? Porque você enche o tanque com 4 litros e meio, fica barato e anda, anda muito, anda até cansar, anda até não querer andar mais, estamos aqui, mais um dia de trabalho, certo? E é muito legal, mano, parece que a gente está andando em uma bike, cara, sem brincadeira, a gente está acostumado com uma moto mais pesada, aí você vem andando em uma popzinha assim, ó, da hora, velocidade máxima dela, em torno de 91 km por hora, certo? Em torno de 91 km por hora, como eu disse, não é uma moto que foi feita para correr, porque ela é feita para urbano, uso urbano, tranquilo, busca economia, versatilidade, ó, bicho, Alex Dex hoje está chique, hein? Falando chique, hein, doido? Versatilidade no trânsito e eu confirmo isso, cara, muito boa para andar no trânsito aqui, é tranquilíssimo, dando uma aceleradinha, ela anda até legal, quer ver, ó, dá para ir embora, ó, sai da frente, vem Rayabusa, vem, pode vir de Rayabusa aí, irmão, é muito tranquilo pilotar essa motinha, eu sei que vocês já conhecem aí, né, cara, quem não conhece a Pop 100, 110, é Honda, né, fi, é a marca que mais vende no Brasil, sem sombra de dúvidas, como eu disse, não é minha moto, é do meu trabalho, mas eu consideraria ter uma dessa para o dia a dia? Cara, consideraria tranquilamente, tanto pelo fato de peças, não é caro, e além do mais, ser Honda, Honda você acha peça, até no açougue você acha peça dessa moto, haha, tamo junto, galera, testando motos, Alex Dex, espero ter gostado aí, essa daqui eu já trouxe um pouquinho mais detalhada do que a Bandit 1250, a Bandit eu fiquei devendo acelerar, né, mas tamo junto aí, se tiver dúvida aí, deixa aí, se eu puder responder, e vambora, RF aí, ó, bora começar a trabalhar aqui, a parte da tarde, graças a Deus, ó, tanto que a moto é fácil de manobrar, então é isso aí, galera, valeu, grande abraço, deixa o like aí, tamo junto, testando motos, fui! É isso aí, tem diferença de tamanho, tem não, né, valeu! Tchau, 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 tchau!